De deserto, tô com o pé direito em agapu Foda cerveja, pau no cu do bico sujo Em cima da bequinha, tô passando que nem o vulto Foda essas piranhas, já começa, as multa tudo Doida, morena, ruiva, japinha Toda sinicona, já vale o seguidor doista Já comi tudinho, é só as puta paulista Agora eu tô comendo, só vai na joia do outro lado, ó Ela chega facinha pros menopólistas Me trombando o barão de robôzão e a chota pisca Eu tô voando de tiguá Teto solar aberto e as cachofosas Fumando o de amideira, na planta de maçã Do lado da gostosa Eu tô voando de tiguá Teto solar aberto e as cachofosas Fumando o de amideira, na planta de maçã Do lado da gostosa 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 É bem de desejo, tô com o pé direito em Acapulco Vou dezembro, é bom no cu dos bico sujo Em cima da bequinha, tô passando que nem o vulto Ela ficou pousada, já comi essas puta surdo Loura, morena, ruiva, japinha Tudo siliconada, mas eu sei que tô no insta Ela fica facinha pros gordinho e paulista Eu tô voando de tiguá Teto solar aberto e as cachofosas Fumando o de amideira, na planta de maçã Eva venenosa Eva venenosa Do lado da gostosa Eva venenosa Dua, dua, dua Dua, 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 dua Dua, dua, dua Tchau, tchau